Alô vocês hein, que segue o fluxo lá no canal Xandão BR, Xandão BR, vamos que vamos que vamos, o coro tá comendo os costas de talanda hein, Xandão BR, tá acelerando a bicicletinha, acelerando a bicicletinha hein, inscrevam-se lá no canal galera, muitos vídeos, muitas novidades pra vocês, tamo junto, um forte abraço, roda a vieta, roda a vieta! E aí 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 Não mind me, cause I'm not afraid, I'm not afraid Don't mind me, cause I'm on my way, I'm on my way Don't mind me, cause I'm not afraid, I'm not afraid Don't worry now, cause I'm on my way I'm on my way, to the ocean Don't worry now, cause I'm not afraid Don't worry now, cause I'm on my way I'm on my way, to the ocean Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh